E aí galera, pausa o vídeo e diz nos comentários qual é o item correto. Vinícius fez aniversário em uma terça-feira e lembrou que seu filho Paulo faz aniversário 50 dias depois dele. O próximo aniversário de Paulo será... Note galera que se Vinícius fez aniversário em uma terça-feira, sempre a cada 7 dias vai ser terça-feira de novo. Então após 7 dias vai ser uma terça. Após mais 7 dias, ou seja, após 14 dias, terça-feira de novo. Você pode ir aumentando de 7 em 7 até chegar a um valor próximo de 50. Se você fizer isso, você vai perceber que vai ficar 7, 14, 21, 28, 35, 42 e 49. Quando passar 49 dias, eu sei que vai ser terça-feira. Como eu quero após 50 dias, se passou 49 e é uma terça, passando 50 dias, vai ser quarta-feira. Logo a gente marca o item A, já que tem sentimento.